Na manhã do dia 21 de agosto, a Comissão Especial, responsável por averiguar possíveis irregularidades no serviço de coleta de resíduos sólidos em Santa Maria, se reuniu para definir as próximas atividades. Na ocasião, os vereadores analisaram os contratos entre a Prefeitura Municipal e as prestadoras de serviços sustentáveis saneamento e Conessul Soluções Ambientais. Porque nós estávamos aguardando uma documentação oriunda da Prefeitura Municipal, o Executivo já nos enviou essa documentação. Então, com base nesta documentação, nós iniciamos agora a fase de chamarmos as pessoas envolvidas de forma direta ou indireta para elas nos explicarem e nos informarem como se deu todo esse fato. A Comissão Especial é formada pelos vereadores Coronel Vargas, presidente, Aldir Oliveira, vice-presidente e Manel Batik, Maneco, relator. A Comissão Especial é formada pelos vereadores Coronel Vargas, presidente, Aldir Oliveira, vice-presidente e Manel Batik, Maneco, relator.